Sabe o que a gente vai fazer hoje, né? Analisar preços. Por isso que... Isso, a gente vai dar palpites, né? Eu acho. Um leilão. Vai começar, né? Você pode colocar essa música. Vai começar, né? Quero saber que dá mais. Quando passar a luminão. A gente conversa lá atrás. E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com a Mayara. E a gente veio mais uma vez trazer um conteúdo de Disney pra vocês. E a gente resolveu analisar produtos caros da Disney. Provavelmente eles são vendidos na Disney, realmente. E a gente vai tentar acertar o preço deles. Ó, quem fez essa seleção de produtos foi a Natasha. Nossa amiga agora, né? Era a minha amiga, mas agora é nossa amiga. E ela que fez essa seleção de produtos. Colocou, inclusive, super organizados. Os produtos sem preço e com preço. Pra gente poder adivinhar e depois ver. Uma produção de milhões. Exatamente. Eu acredito que esteja em dólar. Mas a gente já tá aqui com um negócio de dólar. Caso a gente precise pra dar uma... É, pra você converter, né? É. Então aproveita você que tá vendo os produtos aí com a gente. Vai deixando nos comentários quanto você acha que é cada produto. Pra gente ver quem acertou aí. Pra você ver se você acertou também. Antes de mais nada, já se inscreve no canal. Deixa seu like nesse vídeo. Ativa o sininho de notificação. Compartilha com os amigos. E segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Isso. Bora pro vídeo. Vai começar o leilão. Quero saber quem dá mais. Quando passar do milhão. A gente conversa lá. O primeiro... Hum... Tá. Sabe o Mickey pilotando o navio lá naquela entradinha? Me parece que é uma... Estátua. Uma estátua. Assim, pode ser de prata. Tem alguma coisa escrita aqui. É. Provavelmente deve ser... É, uma figura. Eu acho que deve ser cara. Porque, tipo assim, parece ser de prata. Tem uma base que parece que é, tipo, pra colecionador mesmo. Mas não sabemos o tamanho. Não sabemos o tamanho. Mas agora eu tô pensando. Se for caro, não sei se vale o caro que seria. É, porque é uma coisa de enfeite, né? Eu não pagaria... Eu não pagaria. É bem feita. Eu achei bem feita. Até porque, olha isso daqui. A bochecha tem uma textura que a pele tem outra. Pelo que dá pra ver. Se for de prata mesmo, eu não faço ideia quanto que custa isso. É porque a gente nem tem um norte, né? A gente não tem nem uma base. Vamos chutar em dólar? Não sei quanto que ela colocou. Só pra gente entender como é que vai ser o primeiro. É, o primeiro. Eu vou chutar uns 500 dólares. Sei lá, só pra... Ah, eu chuto... 230. 230 dólares? 230, só a metade do seu. Você tá barata. 1.150 dólares? 1.150 dólares? É uma edição limitada. Ai, deve ser tipo... Ai, tipo os varovs, que assim... Deve ser um lugar, sabe? Desse raios. Peltri da Malásia. É um fabricante varizista de Peltri da Malásia. O que é Peltri da Malásia? A maior... Tipo, vamos procurar o que é Peltri da Malásia, porque eu não faço ideia. Eu acho que é esse metal. É. Caneca de... Nossa! Peltri da Malásia. Um beijo pra Malásia. Eu acho que é o tipo do metal. Eu acho que é o tipo do metal também. Nossa, mas 1.150 eu não pagava nem fernando. Nem fernando. Primeiro dólar. Vamos ver quanto que é? E tá em dólar. É exatamente 1.150,99. Isso dá 5.841,27 reais. Seis pau. Seis pau no Mickey do Peltri da Malásia. Vocês pagariam isso no Peltri da Malásia? No Peltri da Malásia, gente. Fica aí. Mesmo que seja o Mickey... Eu tô achando que é uma mãozinha esse negócio assim. É, acho que não deve ser grande não. O Pelt da Malásia deve ser caro, né? É um quadro. É um quadro? Nossa, mas isso é caro? Será que é daqueles... Pode ser que seja daqueles... Porque lá na Disney tem uns caras que ficam desenhando. Eles fazem desenhos clássicos assim. Você acha que é um quadro da Disney lá? Eu acho que é um quadro que vende na Disney. Ou tipo no parque original. Ou quando tem tipo um festival de artes no Epcot. E aí tem uma pessoa que manja aí dos quadros e faz o quadro. Ela tá bem feita. Mas assim, eu particularmente... O desenho é lindo. Mas tipo, esse quadro assim do lado... Ah, não sei. Eu não me simpatizei muito. Tá lindo. Tá tipo origina... Não, tá perfeito. Tá, eu vou chutar 500 dólares de novo. Eu vou chutar 500 dólares. Não acho que seria isso. Eu acho que deve ser 199 dólares. 39 dólares. Lembrando que era 1150 o outro. Esse é um quadro, eu acho. 199, tá muito barateiro, amiga. Amiga... Converte aqui, ó. Dá o quê? Não, amiga. Mas você tá convertendo. Só que lá eles não estão pensando em converter. Então, por isso que leva o barato. Valeu. Eu acho que é 500. Tá, vai. Vamos ver. Ah, 149,99. Tá vendo? Isso daria... 149,99 dá exatamente 761,20. Tipo assim, se eu fosse... Se eu morasse nos Estados Unidos e ganhasse dólar. Eu acho que o preço é suave. É. Pra pôr no quarto da minha filha. Tá vendo? Entendeu? Não, eu não pagaria mais do que isso, não. Ai, é do... Esse é caixinha de música. Tô achando que é caixinha de música. Mas será que é da Maltra da Malásia, não? Da Petra da Malásia? Mas tem problema. Pautra, Peltra. Peltra da Malásia. Peltra da Malásia. A gente tem que levar isso em consideração. A Peltra da Malásia. Se for uma caixinha de música. Eu acho que é, porque tá muito redondinha. E eu acho que é do tipo que vocês giram e daí vai tocando o negócio do Rei Leão. Ah, é muito grande. Eu acho que é. Eu vou dar uns 200 dólares. Ó, se for de Peltra da Malásia, eu dou 700 dólares. 700? Se for da Peltra da Malásia. Vai, vamos ver. 139. Isso aqui não é Peltra da Malásia, não. Ah, é Royal Sailor. É Peltra da Malásia. Simba, Muscle Carousel. É caixinha de música. Falei pra você. Como é que será que deve ser? 139,99. Achei barato. Calma aí, vamos converter no dólar. Não, não tá barato não. Comparado comigo, então aquele vídeo deve ser imenso. Nossa, deve ser. A mais pura Peltra da Malásia. 710. Não pago. Não pago. Não pago nem Ferranos. Mas você pode ver que a Peltra da Malásia é só no Simba e no negócio. O outro era o negócio inteiro no Peltra da Malásia. Mas é linda, ó. Tá vendo a rocha, a imperfeição. É, a rocha tá bonita mesmo. Uh, que dá, Gashkarra. Que dá. Hum, tá bonito. Será que é boneca de colecionador? Porque tá muito bonita, ó. Ah, é? Olha a pedrinha aqui. A maquiagem. Hum, e ela já tá rainha aqui, ó. Tá, eu acho que, porque assim, a Barbie. É. Então, eu acho que esse Barbie é muito cara, não. Mas eu acho que de colecionador. Eu chuto. Não sei também, né? Aqui que as coisas são caras. Eu chuto 80 dólares. 120 dólares, vai. 129 dólares. É uma edição ilimitada. Hum, isso daqui já é cerâmica. Isso aí é antigo. Tô sentindo cerâmica esse aqui. É caro. E Branca de Neve é um clássico, né? Branca de Neve é um clássico. Olha os detalhes na roupa dos anões. Ah, eu compraria, acho que é isso. A rainha má com o baguete aqui, ó. Deve ser uns mil dólares. Mil e... Mil. Não, mil e duzentos dólares. Isso aqui deve ser pesado. Olha o tronco aqui embaixo. Os pezinhos dos anões. Deve ser uns mil e quinhentos dólares. Eu acho. Eu acho que é. Tá parecendo cerâmica. Eu acho que é 300 dólares. 300 dólares? Porque pra eles é caro que não tem muitos dólares. Amiga, pra eles... Na verdade, pra eles é caro que não tem muitos dólares. Ah, tá bom, vai. 124 dólares. Quanto que você falou? 300. 124 dólares. Tá barato. Mas ela vai comprar. Tá barato. 129 dólares, amiga. 124,90. Eu falei que 124 era um número que as pessoas colocavam na época vender. Tá barato? Tá barato. Tá barato, gente. É do quê? Snow White and the Seven Dams... É um... É o Gene Shore, é o cara que fez. Mas não tá falando se é cerâmica, se não tá falando isso aqui. Mas deve ser um porcelana... Não, não, porcelana não. Deve ser... Eu acho que é cerâmica. É. Esqueci o nome daquele material que vinha anjo, das tias. Sabe o que é? A casa de tia. Ai, que bonitinho. Que bonitinho. Eu acho... Será que é a fita ou o livro? Não, é a caixinha. Ah, é a caixinha pra guardar. Eu acho que não. Acho que é barato. Eu acho que deve ser uns 20 reais. Reais não, 20 dólares. Eu acho também. Uns 30 no máximo. É. Mas com um boneco, você acha que eu gostaria de ser 60 reais? Esse aqui. Oxi. O original, aqui. Por isso, pra ver que caixinha igual de fita. Nossa! 12 dólares. Essa é promoção. Olha, enfim. 12 dólares. É uma edição limitada também. Ó, 12 dólares dá pra encarar, não dá não? Então, 60 reais. Eu não pagaria. Mas tá vendo? Aqui no Brasil é o preço que ia custar mesmo. Tendo uma saraiva, ia estar 70 reais. Vou lá pagar 12 dólares nisso. Sendo que eu posso comprar 12 dólares outra coisa. Ah, não sei. Amiga, não consigo ter... Um boné. Uma boca. É que assim, o concorso de nós ter... Um desenho que eu assisto muito, muito quando eu era criança. Se fosse a Bela, você ia comprar... Se fosse um desenho... Ou o Tarzan... Amiga! Um gênio... Amiga, mas você compraria isso ao invés de comprar, sei lá, um linguado? Amiga, eu compraria os dois. Amiga! Ficou problema. O que você vai fazer com isso depois? Amiga... Colocar em... Ai, não. Vai ficar... Feito. Eu não consigo. Vira herança. Ô, isso daqui, ó, no trato feito... Vira herança, amiga. 12 dólares o negócio. Amor, depois do trato feito... Bom, temos esse pingente de Natal. Que pingente de Natal lá na Disney são carésimos? Tá. Carésimos, assim, mais do que 30 dólares. Tá. Eu acho. Tem uns que deve ser 24. Mas americanas custa isso. Mas depende, porque tem uns que são mais caros, porque tem uns que tem uns bibelosinhos, tem uns que mexe dentro... Mas daí compensa. Daí compensa? Você comprar um também, não vai querer decorar o negócio inteiro com os negócios da Disney. Esse daqui tem o quê? Atrações da Disney. A gente vê a roda gigante, o castelo, o Minnie... Ah, o Minnie. A Minnie e o Mickey. Atrás... Não parece o chapéu? É, eu estou comentei, parece. Esse daqui parece o México do Epcot. Temos o dragãozinho, o Dumbo, a... A Sininho, a Mayara viu uma Millennium Falcon aqui, esse daqui eu não sei o que é, parece um foguete. É uma coisa... Também o de Natal. É, é. Tá. Uau, os 40 anos da Disney, eles lançaram isso. Sim. Eu chuto uns 119 dólares. Hum, eu chuto. Até que eu não pagaria 119 dólares. Eu acho que é por aí. 119. Porque é muita miniatura, é uma miniatura dentro de uma miniatura. Tem uma base dourada. Tem uma base dourada. Deve ser, assim, caiu uma vez já era. Preço, 29,99. Eu vou comprar na próxima viagem. Ô, gente. Num pingente de Natal sempre tem muita coisa. Mas é comemorativo. Mas é o pingente de Natal. É aquele negócio que vira herança, viu? Fora dessa coisa de herança, mano. Não é comemorativo. Glass balde. Mas... Deve ser de vidro mesmo. Mas daqui, ó, deve ser alguma coisa que... Não é comemorativo. Mas deve ser que só vendeu lá. Quem tem, tem. Não tem alguma coisa? Quem tem, tem. Você nunca vai achar alguém que tenha isso igual você. Milherança vira memória. E o que que eu... Precisa do rolê. Ah! Ai, que burra. Tá, esse daqui a gente já viu o preço. Só que eu fiquei surpresa com o preço. Eu fiquei também. Porque eu acho que é que... Mas deixa eu falar... Pera aí. Isso no Brasil, quanto custa isso? Isso no Brasil deve custar... Dozento. Deve custar mil e oitocentos. No mínimo, oitocentos. Mil e duzentos. É esse mesmo que a gente já viu isso. Mil e duzentos reais isso aqui no Brasil. Mil e duzentos reais. Mas o que custava dois pau? É, tá na promoção. É, tá na promoção. Bonito. Ah, olha, abre. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que não abre. Eu acho que esse é atrás dele. Os bonequinhos pequenininhos que eu falei pra você. Ai, gente. Os bonequinhos de neve junto com o Olaf. Pô, e ó, vem um, dois, três, quatro bonequinhos. É, e outra. É Elsa Rainha. É, Christopher Anna. Elsa de um jeito, mas tem Elsa Rainha aqui, se eu não me engano. Aqui, ó, Elsa Rainha. Ah, não. Esse aqui tá... Esse aqui... Não, o quanto é o que eu acho que fosse em dólar? Porque, ó, o preço é quanto? O preço é quanto? Aí tava dois mil? Tava dois mil, é. Agora a Amazonas... A Lego, assim, faquinha nós aqui do Brasil, né? Agora, se fosse um castelo da Disney... Vamos ver quanto custa o castelo da Disney. Deve ser um... De três mil. Eu acho que é três mil. De três a cinco. Mercado Livre tá quatro mil. Na Amazon tá mil... Tá mais barato, né? Não, mas é um... Ah, é um... Disney, quatro mil na Americanas. Quatro mil e trezentos, gente. Relaxa na Americanas. Mas olha, tem o Mickey, Minnie, Margarida, Pato Donald e a Sininho. E o Pateta, hein? É, o Pateta ficou de fora. Mandem aqui os links de sugestões de produtos bem caros pra gente reagir no próximo vídeo, né? Eu acho que esses produtos aqui estavam muito baratos. Eu vou falar pra Natasha. Natasha, manda aí um... E a peltra da Malasa. É uma peltra da Malasa pra gente que a gente precisa de uns bem carésimos mesmo. Tipo, isso vai ir óbvio. É, amor. Se você tiver peltra da Malasa, guarda, que vai valer milhões pra que eu for. É. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.